Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda, né? E quem entrega por último, se tiver restituição a receber, recebe por último. Já entregou a sua, Divino? Olá, Ares, eu não gostaria que você tivesse feito essa pergunta, porque a resposta é não. Eu não entreguei ainda e o motivo é lerdeza. Divino, agora eu fiz diferente, né? Eu entreguei logo no início, porque esse ano eu tinha uma restituiçãozinha para receber, então já recebe logo. Tomara que nessa primeira consulta já tenha a minha lá, né? Agora, como é que faz? Tem muita gente, muitos goianos que ainda não entregaram a declaração, Divino? Olá, Ares, eu e mais 40 mil goianos ainda não acertamos as contas com o leão do imposto de renda. E o prazo exato para fazer isso é amanhã até as 23 horas e 59 minutos. Qual que é a orientação da Receita Federal? Não deixe para as últimas horas, porque pode ser que o sistema, nas últimas horas, fique sobrecarregado e o site saia do ar. Aí você fala para a Receita Federal, ah, não, não entreguei a declaração de imposto de renda porque o site saiu do ar. Aí a Receita Federal vai falar para você, meu filho, você teve dois meses e meio para fazer isso. Sinto muito. Ó, nós estamos aqui com o Jorge Martins, que é Supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiás, que vai esclarecer todas as dúvidas que o pessoal de casa tem sobre o assunto. Jorge, boa tarde. Quem que tem que entregar a declaração do imposto de renda neste ano agora? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, está obrigado a declarar o imposto de renda. A pessoa física e residente do Brasil, que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte superiores a R$ 40.000. Se ele tinha um patrimônio acima de R$ 300.000. Se ele passou a condição de residente no Brasil no ano passado. Se ele aplicou no mercado de ações e resgatou ações no ano passado em valor acima de R$ 40.000. Ou então ele aplicou, vendeu algum bem sujeito a pagamento de ganho de capital também, está obrigado a declarar. No geral, quem recebeu por mês ali cerca de R$ 2.380 brutos. Exatamente. Quem recebeu em torno de acima de R$ 2.380 brutos está obrigado a declarar o imposto de renda. Mesmo que muitas vezes não tenha imposto a pagar, mas tem que declarar. Qual que é a diferença da declaração simples para a completa? A declaração completa é aquela que você utiliza as despesas dedutíveis. E o simplificado é aquele que quando as suas despesas dedutíveis são abaixo de 20%, a lei, o programa já te dá 20% de dedução da base de cálculo. Então, nesse caso aí é melhor você usar o simplificado porque o seu imposto devido vai ser menor. Tem um site que a pessoa entra e ela consegue importar ali os dados para fazer a declaração de uma forma muito mais simples. Se a pessoa tiver acesso à conta GORBR nos níveis ouro e prata, ele pode então buscar a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida vem em cerca de 80% a 90% já pronta, então fica muito mais fácil. Inclusive, saldos bancários de aplicações financeiras de renda fixa já vem tudo atualizado para 2022. É muito mais fácil utilizar isso aí para fazer a declaração. Vamos repetir o site gov.br. A pessoa entra ali, preenche o cadastro e aí consegue puxar esses dados. Exatamente. Ele tendo a conta gov.br no nível ouro e prata, ele abre o programa do imposto de renda e loga então na conta gov.br e ele importa a declaração pré-preenchida. Pode ser também feito através do smartphone, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Ali também ele pode importar os dados estando logado na conta gov.br. Jorge, tem muita gente que recorre a contadores para fazer a declaração do imposto de renda. Contadores, não fiquem com raiva de mim, mas é muito simples, qualquer pessoa pode fazer em casa, né Jorge? É, com certeza. Principalmente agora com a declaração pré-preenchida, fica bem mais fácil, né? Agora, é importante que a pessoa tenha segurança na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Se ele tiver segurança que vai fazer a coisa certa, ele faz sozinho. Se não tiver segurança, ele deve procurar a ajuda de uma pessoa habilitada, né? Porque muitas vezes o barato sai caro, né? Quem não entregar no prazo, que é amanhã, 23h59, está sujeito a pagar multa? Sim, a pessoa que não entregar até as 23h59min de amanhã está sujeita a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, aí chega no máximo 20%. Porém, a multa mínima é de R$ 165,74. E mesmo assim, tem que pagar o imposto depois. Sim, vai pagar o imposto e a multa pelo atraso da entrega da declaração. Jorge, antes de entregar a declaração mais ou menos preenchida, faltando dados, do que não fazer entrega nenhuma? Exatamente. É importante que, se ele estiver faltando algum elemento para concluir a declaração, entregue a declaração da forma que tiver, não entregue a declaração zerada. Ele faça, então, a declaração com as informações que ele tiver, porque ele pode retificar depois sem pagar a multa, porém, ele não pode mudar de opção do completo para o simplificado e vice-versa. É importante que ele não entregue a declaração zerada para ele saber o que, qual que é a melhor opção desde a declaração original. Jorge Martins, supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiás. Muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Olores. Vou chegar em casa correndo hoje e já vou mexer com esse negócio para acertar as contas com o Leão, não ter problema depois. É uma coisa, uma dica que eu dou todo ano, Divino, é o seguinte. Arruma uma pastinha, daquelas de papel mesmo, ou de plástico, aquelas escolares, e o ano inteiro você vai guardando o documento, aquela coisa toda, vai guardando toda a papelada ali, e escreve Imposto de Renda. Chega nessa época, meu amigo, é só você pegar aquilo e preencher. A pré-preenchida é super bacana. Agora, você tem que confirmar as informações da declaração pré-preenchida, porque pode estar ou faltando informação, ou então tem informação ali que não condiz com a realidade. Então é bom checar e fazer isso com antecedência. Agora, para quem deixou para a última hora, é correr mesmo. Obrigado, muito divino.